Namastê, eu sou a Silvia Arbelo, obrigada por estares aqui nesta meditação de hoje. O meu amor e gratidão fluem até ti. Senta-te confortavelmente. Faz esta meditação quando tu te sentires ansiosa, ansiosa, estagnada na vida ou quando sentires medo de alguma coisa. Senta-te numa posição confortável. Coloca as tuas mãos em cima das tuas coxas ou sobre os teus joelhos. Vais inspirar pelo teu nariz. E ao inspirar, fecha suavemente os teus olhos. Mantém a tua coluna direita. Imagina que tens um fio visível no topo da tua cabeça. E esse fio puxa para cima. Sente todo o teu corpo a ser puxado agora. Desde a base da tua coluna, os teus ombros e o topo da tua cabeça. Sente as tuas orelhas afastarem-se dos teus ombros. Isso. Sente o alinhamento. Sente o teu corpo físico a relaxar. E observa como a energia flui dentro do teu corpo. Traz a tua atenção para a tua respiração. Concentra-te no ar que entra e no ar que sai. E repara como o teu corpo começa a ficar mais relaxo. Relaxa. A cada expiração, tu relaxas mais e mais fundo. Repara no ar que entra pelas tuas narinas. Repara no ar que entra pelas tuas narinas. A um ar mais fresco do que aquele que sai. Toma consciência das sensações do ar que entra e do ar que sai. E repara como estás cada vez mais relaxado. Como o teu corpo fica cada vez mais e mais pesado. Repara como estás. Enquanto tu te concentras na tua respiração. E agora aproveitamos este momento para reconhecer, para observar os teus sentimentos. As tuas emoções, situações que te fizeram sentir medo, inseguro, triste, ansioso, estressado. É como se houvesse uma espiral de situações ou eventos que te levam para um lugar que tu não sabes onde estás. Um buraco escuro e úmido. Sabes que os anjos gostariam de te ajudar a elevar-te agora. Sente. Sente como a energia começa a mudar. Estás na presença de um belo anjo. Podes ver um brilho branco imaculado à tua frente. Inspira. Repare como o anjo brilha. Sente a energia amorosa. Podes ouvir o bater das asas maravilhosas. Esse som te conforta o teu coração. O anjo voa em expirar a tua volta. O anjo aproxima-se de ti. Repare no sorriso do seu rosto. O brilho dos seus olhos que te iluminam. E o anjo pousa mesmo à tua frente. É tão leve quanto uma pena. Os pés delicadamente pousam mesmo à tua frente. E ele sorri para ti. E tu sentes uma onda de amor a entrar em todo o teu corpo. Sente o amor a irradiar o teu coração. E sem nenhuma palavra, o anjo abraça-te. Repare nos seus olhos verde esmeralda que brilham. Dá a mão a esse anjo maravilhoso. Aceita a sua ajuda. Talvez possas sentir o calor da mão quente e macia. Deixe-te ir. Liberta toda a resistência. E abre-te totalmente para o amor. Para o apoio desse anjo. O anjo sussurra nos teus ouvidos. As asas do teu anjo abrem-se novamente. E como um poderoso movimento, os teus pés deixam o chão. O anjo segura-te. E tu voas. E tu voas. Voa. Mais e mais alto. Em espiral saindo desse túnel. Esse buraco onde te encontramos. O teu rosto, o teu corpo está preso ao corpo do anjo. Sente a sua suavidade. Mas ao mesmo tempo, sente a sua força. O anjo voa. O anjo gira. E voa como se estivesse a sair de um espaço escuro. E começas a ver a luz do dia. O anjo continua a voar para cima. Aprecia essa viagem através das nuvens. As nuvens parecem ser refrescantes e fofas. E de repente vocês os dois passam nuvens grossas. E dez. Escaras. E o anjo gentilmente abre os braços. E tu flutuas com o anjo ao teu lado. Completamente sem peço. Vocês estão na luz brilhante da fonte Que flui em ti e em todas as direções Recebe, aceita essa luz E deixa essa energia fluir em todo o teu ser Sente-te a ser banhado pela luz da fonte Pela luz divina E todos os teus problemas e medos se dissolvem agora O amor jorra através de ti E tu lembras-te como tu és amado Como tu és honrado A resistência desaparece E tu recordas quem realmente tu és Agora, dedica-o Um tempo para ouvir as mensagens da fonte divina E deixa que ela preencha a tua mente e todo o teu corpo Com as energias que percebe Apenas ouve Apenas sente Sente o sussurro dos anjos Apenas ouve 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 Amém. 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 Traz a tua consciência de volta para o anjo que está a teu lado, enquanto flutuas sem peso acima das nuvens. O anjo estende a sua mão novamente e puxa-te num belo abraço. O anjo voa majestosamente contigo em seus braços. Voa na direção da tua casa. E tu começas a ver lá ao fundo a cidade onde tu vives. Uma vez que através das nuvens tu consegues ver claramente a tua casa. E ela leva-te de volta para a sala onde tu começaste esta meditação. O teu anjo coloca-te graciosamente de volta onde o teu corpo físico está sentado. O anjo sorri para ti novamente. E de repente tu tens uma forte intuição de que existem muitos e muitos outros anjos à tua volta. Agradeces pela sua ajuda. E o anjo sorri e voa do teu quarto. Traz a tua atenção para a tua respiração. Inspira profundamente. Inspira profundamente. E expira. Senta o teu corpo. Colocas um sorriso no teu rosto. Sentes-te cheio de energia. Revitalizado. E lembras-te de todas as mensagens que recebeste. Mexes os dedos das mãos. E dos teus pés. E quando quiseres, podes abrir os olhos. Lembra-te, podes vir a esta meditação sempre que desejas. Deixa o teu anjo tornar-se parte de ti. O meu amor e gratidão fluem até ti. Namastê. Amém. Amém.